Bom dia, senhores. Vou mostrar para vocês hoje como se produz a prata coloidal segundo um processo que eu desenvolvi. Desconheço outros processos, nem conheço, nem quis conhecer. Por quê? Como engenheiro, eu tive que, eu mesmo, fazer algo para ter confiança no resultado. E esse resultado foi muito bom. Muito bem. O conjunto está quase todo aqui. Nós temos aqui a água de injeção importantíssima. Essa água de injeção aqui é uma água de injeção a zero ppm. Então, quando vocês comprarem, escolham algo ou esse fabricante, não sei se vai dar para ver, mais um outro fabricante também que fabrique a zero ppm. Então, eu peço que, pelo menos, uma primeira vez, vocês comprem e façam a medida com algum equipamento seu ou de algum colega. e, a partir dali, virem cliente daquele fornecedor. Então, está aqui o equipamento que, durante o processo, eu vou mostrar para vocês como funciona. Essa aqui é onde está toda a engenharia. os eletrodos, eu vou comentar mais à frente sobre eles aqui. O pote de um litro com um litro de água de injeção, previamente eu já tinha colocado aqui. Usei até uma faquinha para abrir. todo esse conjunto tem que ser higienizado. 70 graus de álcool, tá? Por favor, façam isso. E a arrozeira. Esse equipamento eu não vou fornecer. Vocês vão comprar. Por quê? É um equipamento que tem garantia de loja. Então, se eu fornecer, comprar para fornecer para vocês, além da despesa de correio, que é alta, observe o volume dele, é bem grande, eu vou ter que dar garantia para vocês. Não vou fazer, não tem o mínimo sentido eu garantir o funcionamento dessa máquina. É claro que eu já abri a minha máquina. Olhei lá dentro o que tem. Todo engenheiro faz isso desde que nasce. Um pouco isso. E está aqui a panelinha da arrozeira, na qual vocês vão botar um litro de água de água, de torneira. Essa aqui é a água do banho-maria. Não confunda. Eu estou usando aqui, esse invólucro aqui, esse recipiente da água de injeção, porque ele me fornece exatamente a graduação de um litro aqui. Simplesmente por isso. Uso um vazio para colocar um litro. Embora já tenha uma marcação, mas a marcação da panela é tão difícil de ver, eu prefiro fazer usar essa aqui. Muito bem. Botei um litro aqui de água de torneira. Aqui é o meu sensor. Vou imergir meu sensor na água. Vou fechar. E como toda boa arrozeira, possui dois modos de operação. O primeiro chamado cozimento, que é o que apertei, acende a luz vermelha e leva a temperatura 95 graus. Essa é a temperatura que nós vamos iniciar o nosso processo. Por quê? Até para facilitar, esperar que a resistência de aquecimento, que é de 60 graus, leve, isto aqui é o valor nominal, você vai levar mais uma, duas horas de produção. Então, vamos começar com a resistência mais alta, modo cozimento. Chegou a 90 graus, desligo e passo para a segunda parte. Como é que eu sei que tem 90 graus? Meu aparelhinho faz isso. O que nós vamos fazer no aparelhinho? Primeiro, eu vou mostrar isso durante o processo. Nós vamos entrar no modo de programação. Vou apertar o meu potenciômetro, que eu chamo de encoder, botar o dedo na touch. Ele vai entrar no modo de programação. No modo de programação, eu vou botar no modo avançado, na primeira tela. E no modo avançado, eu vou escolher aqui a temperatura. Então, a temperatura atual está em 21, 21, indo para 22. E eu vou monitorar. Quando ela chegar em 90 graus, eu vou, então, desligar, passar para o modo aquecimento e colocar os eletrodos. E nós vamos, então, voltar aqui com o vídeo para mostrar para vocês a sequência do processo. Eu, uma vez, até esqueci, estava trabalhando lá no meu computador. De repente, eu vi o blá blá blá, aquele borbulhar de água em ebulição. Aí, saí correndo aqui, já estava 95 graus, um pouco mais. A água está em ebulição. Então, é claro, esse sensor de temperatura é um sensor que vai até 800 graus. Então, não espere uma precisão forte dele. Tanto que eu já comparei com termômetros de farmácia, esses termômetros usados para a gente medir temperatura corporal e vi uma diferença. Então, não use isso aqui para medir se você tem febre ou não, porque ele vai dar uma informação errada. Por favor, pode usar para ver a temperatura de um forno, se você tiver em aquecimento e tal. Se quiser, né? Mas eu aconselho a mantê-lo aqui para a sua prata coloidal. Então, 26 graus. Quando chegar a 95 graus, eu volto aqui para a segunda parte desse vídeo. Bom, senhores, aqui a primeira etapa está encerrada. A temperatura está em 91 graus. Eu vou, então, mudar para o modo aquecimento. Desarmei a resistência mais alta e ficou numa resistência mais baixa. Então, a partir dali, a temperatura vai diminuindo até 60 graus, devido a essa resistência menor aqui interna. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui dentro o recipiente com a água de injeção. Então, está aqui o recipiente. Eu já tinha previamente colocado. Usei uma faquinha para tirar o gargalo. Extrai o gargalo e joga a água aqui dentro. Cuidado nesse processo para não haver contaminação. Use sempre algo que você tenta antes de realizar todo o processo. Muito bem. O que eu faço? Vou botar... Eu poderia botar esse anel lá, mas para evitar algum sinistro, eu ponho antes o anelzinho. Esse anelzinho acompanha também o conjunto. É um anel que vai evitar a evaporação excessiva durante o processo. Então, vocês viram aí a água. Deixa eu tirar aqui porque ela está em cima do sensorzinho. Então, está aqui. Muito bem. A água de injeção já está lá aquecendo. A temperatura já começa a baixar mais forte, porque está havendo aí uma troca de calor entre a água, a 90, e a interna, a temperatura ambiente. E esse é um processo que poderia dispensar essa temperatura em 90 graus. Poderia. Mas aí ia demorar mais. Aquela resistênciazinha ia levar mais tempo até chegar a 60 graus, aquecer todo o conjunto. Eu já fiz isso. Já levou mais de uma hora, etc. Então, para evitar isso, vai até 90, depois volta. Por isso que eu achei essa arrozeira aqui. Caiu do céu esse equipamento. Busquem essa fabricante. Por quê? Porque, na realidade, esse anel foi feito para ele. Existem outras arrozeiras. Mas pode ser que esse anel não comporte. Mas se vocês quiserem trocar, até podem. Problema nenhum. Mas aí vocês vão ter que fabricar o seu próprio anel. Tá? Então, vamos lá. Temperatura em 87. Vou só confirmar. Ela está direitinho. Tem que confirmar que o sensor está totalmente imerso na água. Tá? Está diminuindo. E agora, sem muitas delongas, eu vou botar o quê? O meu eletrodo aqui. Então, vou abrir. Nessa abertura, cuidado para que a água não escoie. Não perca muita água. Pronto. Eu preciso não perder a água aí. Por quê? Porque o eletrodo tem que ficar totalmente imerso para fazer uma perfeita leitura. Isso aqui foi calculado, como eu comentei antes. Altura, largura, comprimento. Isso tudo entra numa fórmula, com a distância aqui, que vai te dar o valor de ppm. Então, está aqui. Coloquei no vidro. Vocês podem olhar até que ele está totalmente imerso. E vamos colocar aqui, ó, agora. Os cabinhos polarizados. Vermelho no vermelho, preto no preto. Não que seja obrigatório. Mas apenas para ser uma regrazinha para vocês, a princípio leigos, nessa parte de eletrônica. Bom, 83 graus. Está diminuindo. Então, vamos começar rapidamente a produção. O que eu faço? Eu vou sair do modo temperatura. Clicar. Ele volta aqui. Vai para o modo... Vou sair dessa segunda tela. Sair da segunda tela. Entrou na primeira tela. Tem várias opções. E uma delas é o início da prata. Então, vou clicar aqui no início da prata. Pronto. Ele está dando a informação de segundo. Ppm estimado. E a temperatura interna. Está a 83 graus. Bom, é isso. Depois eu vou fazer uma apresentação do conjuntinho aqui, durante o processo. algumas tomadas para vocês verem a evolução. Então, a partir daqui, você, o usuário, pode sair, pode ir embora. Esse processo é automático. Quando ele chegar no PPM programado, eu programei para 18, você pode programar para outros valores. Não aconselho passar de 25, não aconselho. Não tem o excesso. Vai levar mais de 8 horas para fazer. E no resultado, às vezes, não é tão bom. Pode já ter deposição excessiva de íons na superfície. Tem efeitos secundários. Então, não é bom. É bom chegar até 8, 18 e funciona. Não funciona. Funciona na produção. E funciona também na aplicação. Então, está aqui. Daqui a algumas horas, eu volto para mostrar para vocês como é que está se comportando o meu processo. Então, esperem alguns instantes. Vendo ali, no display, então, ele diz que nós estamos em operação. A bateria ainda está carregada. Estamos com 3 horas e 2 minutos. Temos 12,2 como valor de PPM estimado. A uma temperatura de 50,3 graus. Se vocês quiserem ver a evolução dos PPM nessas 3 horas, você aperta aqui. Vai aparecer um gráfico. Nesse gráfico, eu coloco dois limites ali. Ele é bem rápido, desculpe. Os limites são 12 e 18. Deixa eu apertar de novo, por causa do foco. Então, ele está entrando dentro da faixa dos 12 até os 18. Ele tem programado para 18 PPM, então, ali eu tenho aqueles limites. E aqueles limites se alteram conforme você escolhe um novo PPM. Então, está aqui. 3 horas e 2 minutos, 12,2 PPM. Lembrando que esse é o PPM estimado ali. Eu botei um este ali na frente. Por quê? Porque, na verdade, se for medir agora, o valor é diferente. Na verdade, eu faço uma filtragem. Essa filtragem pega, tira todos os ruídos e faz uma estimativa do PPM baseada naquela chuva de valores que estão chegando bem ruidosos. Lembre-se que estou usando os eletrodos que estão sendo usados, eles mesmos, para gerar a prata coloidal. Então, às vezes, você está com o eletrodo limpo, às vezes está sujo, porque eles ficam se alternando. Então, eu tenho que ficar fazendo uma operação de filtragem muito forte dos dados. Então, eu vou botar de volta lá a câmera e daqui a algumas horas, então, nós voltamos. Aqui, antecedendo, então, o término, já está próximo, 18 PPM. Só mostrando aqui, então, essa parcial, 16,2 PPM, temperatura de 56,7. Vamos ver aqui o gráfico. Está aqui o gráfico quase chegando aos 18. E assim que chegar aos 18, então, esse equipamento interromperá a produção da prata, ficando em suspenso até que o usuário vá, então, continuar o processo. Então, assim que terminar, eu vou mostrar para vocês e a sequência de como preparar no final e transformar o íon de prata, que é o que está sendo gerado aqui, em prata coloidal. Aguardem, vocês vão gostar do resultado. Eu quero mostrar para vocês um aspecto bem peculiar nessa produção que eu tenho aqui. E tem a ver com o gráfico. Então, vamos botar aqui o gráfico. Observem o gráfico, como ele está mudando a inclinação. Ele é quase que assintótico ao valor que você programou lá, de 18 PPM. O que acontece? Isso denota uma certa saturação. O que acontece? Os íons que foram produzidos evitam novas produções, digamos assim. Então, no início, se a água está bem pura, você tem uma inclinação alta. À medida que vai aumentando, a inclinação vai diminuindo. Como é que se faz? Algumas produtores de prata fazem. Eles colocam um agitador. É possível você agitar bastante o ambiente e aí você não tem o efeito eletrostático dos íons próximos, nas proximidades, que estarão sempre em turbulência. Eu cheguei até a comprar esses chamados flutuadores pequenininhos. Tenho até preparado esse ambiente, no qual aproveito uma ventoinha de computador para fazer girar. magneticamente esse dispositivo dentro da jarra de um litro com a água de injeção. Mas eu não gostei muito dos resultados, não. Principalmente para essa corrente que eu estou usando aqui. Talvez para uma corrente maior, de 15, 20 miliamperes, possa ser. Mas esse, eu volto a dizer, é o meu processo. Você pode fazer um processo com mais corrente. Tem gente que bota 20 miliamperes, 30 miliamperes, faz a prata em 15 minutos. Cara, sinceramente, eu não bebo dessa prata. Antes do término da batelada, já está próximo, eu quero mostrar alguma coisa para vocês bem interessante. Que seria o ajuste do PPM, caso no futuro, por algum motivo, a descalibração dos seus eletrodos. Vou imaginar que você perde, colocou ele mal colocado, houve o desgaste dele. De qualquer forma, a informação de PPM está diferente. Existe uma possibilidade de você resolver isso. Então preste atenção. É o seguinte, aperta. Vamos entrar no modo de programação. Eu interrompo aqui. Assim que ele desligar, eu pressiono aqui o encoder e volto a colocar o dedo na touch. Entra no modo de programação. Então eu vou agora no modo avançado. E vou até a opção PPM. Então aqui ele te dá a informação do PPM instantâneo. Observa que é 16 PPM, não 17, como está informando. O que acontece? São valores que ficam flutuando dentro do ambiente, entre valores mais altos e mais baixos. Por quê? Sempre que há a troca dos eletrodos, a polaridade muda. O que era negativo, que estava cheio de íons positivos, que foram atraídos, capturados, passa agora a ser positivo e esses íons favorecem a passagem de corrente elétrica, enganando o sistema, mostrando um PPM maior, quando na realidade não é. E assim, logo depois dessa, digamos aqui, desse aumento de PPM virtual, ele vai começando a cair. Entra numa fase de estabilidade, porque há agitação dos íons interna. E depois, os íons capturados pelo negativo, o novo polo negativo, então vão frear um pouco essa corrente elétrica. O que vai acontecer é que vai ter uma diminuição, por exemplo, que nós estamos vendo agora, de 13, 14 PPM. Então, olha só, entre valores altos e valores baixos, existe um patamar onde eu faço a leitura. E essa leitura que eu chamo de valor estimado. Isso foi calculado. Não só calculado, eu verifiquei na prática, fazendo gráficos, e é o que eu faço. Por isso que aquele resultado não é o resultado instantâneo. Então, caso vocês queiram fazer uma recalibração dele, existe a possibilidade, mas vocês vão precisar de saber o momento certo de fazê-lo. Olha só, eu vou pressionar minha touch aqui, e ela vai dar o valor do PPM e o ganho. Esse é o ganho que eu estou usando para ajustar o fator de escala. Então, se eu aumentar aqui, você observa que o PPM aumenta. Se eu diminuir aqui, o PPM diminui. Então, por quê? Porque pode ser um erro. O que acontece? Com o tempo, no desgaste dos seus eletrodos, você vai ter valores diferentes sendo mostrados ali. Aí você faz uma ligeira compensação. Isso, mais detalhadamente, eu vou mostrar mais à frente para vocês. Mas, enquanto isso, vamos ficar aqui, vamos desligar, vamos voltar à operação, vamos sair, vamos sair, quer continuar, quero continuar. Então, olha só, 17 PPM, eu estimado, porém, a leitura atual é de 12. Por quê? Porque ele deve estar na iminência de fazer a troca dos eletrodos. Então, o eletrodo negativo já está saturado de íons capturados, evitando, digamos assim, mais ou menos, a passagem um pouco da corrente elétrica. Essa é uma explicação que eu dou a eletrônica para esse efeito que foi constatado aqui. De qualquer forma, já está terminando aqui a batelada e eu volto aí para mostrar para vocês o resultado final. A batelada está terminada. Fim da operação, PPM 18.0. Então, atingida o valor final, ela interrompe. Então, está finalizado. A pessoa pode até esperar se quiser desligar mais à frente. Não tem problema, os eletrodos estão desenergizados. Então, está aqui, PPM 18. Então, nós vamos proceder aqui à próxima operação que é a colocação do caro, de uma gota de caro e ver o resultado. que vai dar. Observa que ainda há possibilidade de insistir. Desliguei, liguei novamente e, como eu não disse para ela encerrar, então, ela continuou. Então, está aqui, ela continuando, vai passando a paralisação. Então, o que eu recomendo? Desligar. e, quando ela retornar, então, encerrar definitivamente. Deseja continuar? Não. Pronto. E agora, então, todos os resultados estão apagados e está pronto para uma nova batelada. Então, a última etapa vai ser a colocação do caro, de uma gota de caro do processo. Então, vamos lá. Tiramos os eletrodos, tiramos a plaquinha com os eletrodos, botamos uma gota, a menor gota que você conseguir colocar com esse com o caro. Então, botei uma gota, fechei. Se eu quiser, posso desligar essa roseira. Aqui no meu caso, terei que desligar uma tomada. Como eu falei, a roseira não tem uma chave de liga-desliga. E pronto. Agora é aguardar que ele vai, então, se transformar em prata coroidal. O que eu vou fazer? Eu vou, durante uma hora e meia, a cada dez minutos, fazer uma filmagem de como essa coloração está se alterando. tá bom? Então, veja aqui a evolução, então, da transformação do iúd de prata e prata coroidal. Esse processo aí durou apenas 30 minutos, mais ou menos. Na realidade, eu nunca tinha me preocupado em ver quanto tempo, mas, por conta aqui do registro, da filmagem, eu tive que fazer uma coisa mais próxima da realidade. Então, não foram uma hora e meia, não foram uma hora e meia, foram apenas 30 minutos, tá? A produção está encerrada. Este aqui é o resultado final da prata coroidal, segundo o meu processo. Desconheço um ou outro que seja semelhante a esse. Vocês procurem aí, tá? Quem tiver dúvidas, verifique com outros fabricantes como é que é o processo deles. vou mostrar de perto para vocês a coloração de uma prata coroidal verdadeira. Vamos tirar aqui o anel. Esse anel é o que evita a evaporação excessiva. Se vocês forem olhar, praticamente a baciazinha aqui, a panelinha está completa ainda com sua água. então está aqui o pote de um litro com prata coroidal. Não há nenhum resíduo totalmente limpo pronto para ser acondicionado. Tá? Surpresa para vocês, para quem adquiriu o sistema, estarei fornecendo duas garrafinhas dessa âmbar que é difícil achar. Por isso que eu vou fornecer junto com o equipamento. 50 ml. Na verdade ela tem mais de 500 ml. Desculpa, ela tem 600. Mas você pode botar meio litro aqui e meio litro na segunda garrafa. Então, vou mandar duas garrafas, além de todo o potinho e o conjunto todo que estará então na descrição. Senhores, vai estar aqui na descrição o local, o site ou o endereço no qual vocês poderão solicitar a compra do equipamento. Eu tenho muitos poucos, foi dentro da minha possibilidade montei meia dúzia de equipamentos. Então, senhores, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. até a próxima aula.